Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre aquele nosso momento. Para mim, pelo menos, muito gostoso de poder estar aí com você, entrando na sua casa, para conversarmos sobre temas relevantes. Muito bom saber que a gente tem conseguido abençoar a sua vida, levar até você informações que fazem diferença no seu dia a dia e ajudam você a desfrutar de forma mais gostosa da vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus preparou para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a cumprir essa missão de levar o amor de Jesus a todas as pessoas, a missão de abençoar vidas. Você, com a sua oração, com a sua contribuição, tem feito total diferença no nosso dia a dia. E a nossa oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus, como Ele próprio nos incentivou, nos orientou, e talvez mais do que isso, nos ordenou. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é de total importância, porque certamente você já ouviu falar sobre a questão de pressão alta, hipertensão, muitas pessoas falam e é um tema bastante comum, mas você já ouviu falar sobre a hipertensão pulmonar, a pressão arterial pulmonar, uma doença grave, pouquíssimo conhecida e cujo diagnóstico não é tão simples assim. Por isso mesmo, a gente precisa falar sobre ela e precisamos entender e conhecer mais. Esse é o nosso tema de hoje, aqui, no Cabeça Pra Cima. Hipertensão pulmonar. Começamos com o nosso informativo. Grave e progressiva a hipertensão pulmonar é um distúrbio que afeta os pulmões e o coração, em que a pressão do sangue nas artérias pulmonares torna-se acima do normal, sobrecarregando o coração, podendo levar à insuficiência cardíaca e até mesmo à morte. A doença pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças, mas a maioria dos diagnósticos costuma ocorrer entre 40 e 50 anos de idade, podendo surgir isoladamente ou com outras doenças subjacentes. A hipertensão pulmonar é uma doença que atinge hoje 25 milhões de pessoas ao redor do mundo, de acordo com a Associação Europeia de Hipertensão Pulmonar. Embora este número pareça alto, poucos indivíduos conhecem a doença. Considerando dados internacionais de epidemiologia, estima-se que a enfermidade afeta de 1.600 a 8 mil pessoas aqui no Brasil. Pois é. E aí, você já tinha ouvido falar sobre essa doença? Como a gente tem falado o tempo todo até agora, uma doença que é pouco conhecida. E por isso mesmo, quanto menos conhecida, mais a gente precisa falar sobre ela para dar a conhecer. Vamos falar sobre esse tema aqui da hipertensão pulmonar. E para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Leonardo Balvorcel. Leonardo é cardiologista do Hospital Caxias Dó. Falei certo? Exatamente. Balvorcel. Balvorcel. Errei aí, sabia? Balvorcel. Muito obrigada por você estar aqui com a gente para trazer informações sobre essa doença. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Isso aí. Também conosco, o Renato Calil. O Renato é pneumologista também lá do Caxias Dó. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite e uma satisfação. Muito obrigado. Isso aí. Gente, assim, né? A gente gosta aqui de trazer essas, especialmente, né? Às vezes doenças que são pouco conhecidas, mas que elas têm um alto grau até de letalidade, né? Às vezes pela falta de conhecimento das pessoas, que é quando a doença acaba sendo descoberta. muitas vezes já não tem alternativa. A gente fala mil e tantas pessoas no Brasil acometidas pela doença. Isso é pouco quando a gente pensa no volume da população brasileira? Então, a hipertensão pulmonar é uma doença grave. E ela não é uma das doenças mais frequentes que a gente vê no consultório, né, Calil? Claro. Mas o diagnóstico dela dá ao doente um rótulo, né? O paciente tem uma doença grave e precisa ser tratado. O difícil, como foi falado, é fazer esse diagnóstico. Porque a gente encontra pacientes que têm essa doença da forma idiopática e os pacientes que têm doenças secundárias, as doenças do coração e do pulmão, não é, Calil? E outras doenças que são micelâneas. Esse caso, estamos falando em torno de mil e poucos pacientes, isso são para as causas relacionadas, que é um subtipo mais específico, que é o subtipo 1, que não é nem o subtipo mais prevalente das hipertensões pulmonares aí, da hipertensão pulmonar. Então, você tem outras relacionadas às doenças cardiológicas. Na verdade, a principal causa da hipertensão pulmonar, na realidade, são as doenças do coração. E depois, secundariamente, as doenças do pulmão, né, Nelson? É, as doenças do coração que podem levar à hipertensão pulmonar são doenças que existem por muito tempo. Então, por exemplo, alguns pacientes que têm doença na válvula mitral, secundário, por exemplo, a febre reumática, aquela doença que é comum em países subdesenvolvidos. Com a evolução dessa doença, o pulmão acaba sofrendo e aí leva essa pressão elevada no pulmão. Como a senhora falou, a gente tem a hipertensão arterial sistêmica, aquela pressão alta que a gente mede aqui no braço, que a gente precisa fazer o acompanhamento e fazer o diagnóstico. Essa pressão no pulmão, a gente não consegue fazer um diagnóstico tão simples. Os sintomas são mais vagos, podem dar falta de ar, dificuldade para fazer algum esforço. e aí precisa de um especialista, ir num cardiologista, num pneumologista para fazer uma série de exames. E entender, principalmente, qual foi, como é mais comum, a doença de base que causou ela. Normalmente é uma alteração na válvula mitral, uma doença congênita que o paciente sobreviveu até a fase adulta, ou até mesmo a insuficiência cardíaca, que é quando o coração está fraco, normalmente é o coração esquerdo, tem o coração esquerdo e o coração direito. O coração esquerdo é secundário, por exemplo, a hipertensão de longa data, doença isquêmica do coração. Com o tempo, o coração começa a ficar mais fraco, essa contração. E aí, acaba que o pulmão fica sobrecarregado, e alguns pacientes evoluem com essa hipertensão pulmonar secundária do coração. Antes de eu passar para você, como é que é essa história de coração direito e coração esquerdo? A gente pensa que tem um coração só. Que história é essa de coração direito e coração esquerdo? Então, o nosso coração é dividido, são os átrios, os ventrículos, tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, ele recebe sangue que está vindo das nossas veias, do nosso corpo, que é a veia cava e tal. Vai o sangue, o ventrículo direito joga o sangue para o pulmão, que essa é a artéria que está cometida na hipertensão arterial pulmonar. Depois, vai para o pulmão, onde é oxigenado, vai para o coração esquerdo, que é o ventrículo esquerdo, e aí vai para o nosso corpo, o sangue com os nutrientes, que é o oxigênio. Aqui, de vez em quando, brincando com vocês, né? Porque a gente aprende que tem um coração só. Aí você já começa a dividir o coração da gente, dizer que tem dois corações? Mas aí que a galera vai querer aproveitar mesmo, né? Para dizer, não, são dois corações, cada um ama, vai para o lado, não tem nada a ver com isso, né? Não, é, isso é até interessante que é um coração só, mas tem dois lados, tem uma divisão, tem uma interdependência. Foi provocativo, foi provocativo, foi para brincar com você. Complementando o que ele falou, na realidade, as doenças, ou seja, a gente respira o oxigênio, vai para o pulmão, joga o oxigênio, grosseiramente dizendo, para a circulação pulmonar, para a artéria pulmonar. Isso é liberado para o coração esquerdo, depois, através da veia pulmonar. E o oxigênio, que é vital para o funcionamento dos tecidos, ele é liberado para o nosso corpo. Ele é usado, liberado pelas artérias e a partir do momento que ele é usado pelos tecidos, ele libera o gás carbônico e o sangue pobre em oxigênio volta pelas veias e vem de novo para o lado direito do coração, com o qual ele joga esse sangue pobre em oxigênio novamente para a artéria pulmonar para receber as trocas pulmonares ali. Então, qualquer alteração que você tenha desse, ou seja, vai gerar depois, com longo prazo, uma sobrecarga desse coração do lado direito, porque essa hipertensão pulmonar, ela vai criar uma resistência, fazer com que o sangue tenha dificuldade de chegar do lado direito do coração para essa artéria, o coração vai exigir um trabalho mais intenso e vai fazer o quê? Com o tempo ele vai dilatar, vai hipertrofiar ou dilatar a longo prazo, depois o Leonardo pode falar isso, o coração direito. E aí que isso começa a se ter os sintomas. Quando isso é de uma doença que vem congênita, a pessoa pode nascer com isso ou ser de forma hereditária, ela receber hereditariamente, ou então ser relacionada ao uso de drogas, seja medicamentos de emagrecimento, drogas ilícitas e outras coisas mais, ou relacionada a algumas doenças reumatológicas, que são chamadas doenças do colágeno, esses são os subtipos que têm uma maior recitação ao tratamento, que é um tratamento próprio. As outras causas que nós estamos comentando aqui, elas são mais frequentes, porém, o tratamento é o tratamento da doença de base, que é a doença de base, o que significa isso? É tratar a valvulopatia do coração, se tiver, tratar a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, que é, ou seja, oferecer oxigênio, tratamentos específicos, tratar a doença em si, a doença de base. Para o subtipo, que é esse subtipo que eu falei, que exige um tratamento mais específico, ele é um grupo limitado, pequeno, que se torna uma doença muito rara, de uma prevalência aí, em torno de 2,5 em cada 10 mil pessoas tem o diagnóstico, sendo que a gente espera que, mais ou menos pelos estudos europeus que foram citados aqui, em torno de 15 pacientes em cada 10 mil tem esse subtipo aí, que é o subtipo que responde melhor ao tratamento específico. E acaba que, desculpa, cada médico, por exemplo, no meu consultório, eu tenho um ou dois pacientes com esse subtipo idiopático, né? A gente vê muito paciente que tem secundária uma doença no coração ou no pulmão. E é interessante que, por exemplo, no caso do pulmão, é o paciente que tem aquela, o DPOC, que é a doença do cigarro, né? E de forma crônica, por muito tempo, ele pode ter hipertensão pulmonar. E é evitável. Então, por isso que a gente precisa ter tantas políticas de parar de fumar, controlar a hipertensão, porque quando chega no estágio da hipertensão pulmonar, a gente já tem um paciente grave com doenças em vários sistemas, né? Uma pessoa que ela tenha, que ela seja hipertensa, eu vou chamar de hipertensão comum, que tenha a hipertensão que a gente já conhece, ela é mais propensa a ter a hipertensão pulmonar também ou não existe muito essa relação de causa e efeito? Então, é um caminho longo. O paciente que tem hipertensão sistêmica, não tratada, valores elevados, ele evolui para uma hipertrofia do coração, esse coração em algum momento entra em falência, que é a insuficiência cardíaca, ele fica fraco, e aí sobrecarrega o pulmão. Então, o hipertenso não tratado, poucos dele, alguns deles vão evoluir para a insuficiência cardíaca, e esse paciente que evoluiu para a insuficiência cardíaca, ele pode desenvolver hipertensão arterial pulmonar. Porque o paciente que tem insuficiência cardíaca avançada, o único tratamento que realmente muda esse paciente, o paciente que tem doença avançada, é o transplante. Mas se ele tiver hipertensão arterial pulmonar, ele não pode transplantar, porque ele tem problemas demais. Então, por isso que eu reforço, a atenção básica é essencial, a gente trata a hipertensão, evita esse caminho todo, porque a gente está falando de um paciente que tem 40 anos de evolução de uma doença, 20 anos de evolução de uma doença. Eu estava vendo que o aparecimento dessa doença, primeiro, as mulheres são mais suscetíveis a essa doença, é isso? Sim. Mulher é uma parada, né? Tudo é mais em mulher, é incrível. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, doença aromatológica, que são as doenças do colágeno e doenças autoimunes, elas são mais prevalentes no sexo feminino. Então, a gente tem aí, se a gente tem uma correlação principalmente à artrite aromatóide, esclerodermia, essas doenças podem cursar na sua evolução com hipertensão pulmonar. Algumas doenças, por exemplo, a hereditária também, ela tem uma transcrição maior para o sexo feminino. Então, a mulher, infelizmente, ela tem uma correlação maior, principalmente nas doenças reumatológicas, onde a prevalência do sexo feminino é muito maior do que do sexo masculino. E a idade média em que essa doença aparece? Eu achei baixíssima, de 20 a 40 anos, é isso mesmo? É, na primária, sim. Na realidade, a doença, ela se manifesta até antes. Os sintomas, é porque assim, a pessoa começa a ter os sintomas, que são a falta de ar, às vezes fica tonta, pode ter desmaio, um pouco de inchaço nos membros inferiores, nos pés e nas pernas, aparecem em uma fase, mas se a pessoa tiver um acompanhamento talvez antes, talvez o diagnóstico saia precocemente. E o engraçado, assim, desculpe o termo, a gente tem acesso à saúde aqui, o sistema de saúde nosso é muito precário, porque deveria ser feito desde lá atrás, com história, começar com bom atendimento pediátrico, para chegar numa situação, numa fase dessa, a gente poder instituir um tratamento. Um tratamento que é difícil, de difícil acesso para a população geral, por vários aspectos, pelo curso, pelo custo, pelo próprio acesso ao serviço de saúde. Nós temos ambulatórios de referência em hospitais universitários, que são de difícil acesso, não é todo mundo que consegue ter uma consulta. Então, pode falar. É, e o interessante é que, assim, essas mulheres que têm a doença primária ou secundária à doença do colágeno, quando elas são diagnosticadas, elas precisam de um acompanhamento, um tratamento específico, porque, quando há o diagnóstico, há os sintomas, esse, o prognóstico da doença, quer dizer, a sobrevida dela é menor. Já está comprometido. Já está comprometido. Então, o paciente com hipertensão arterial pulmonar, ele consegue viver um bom tempo assintomático, e por isso que é difícil fazer o diagnóstico, né? E, quando apresenta os sintomas, isso é um marcador de... Precisa de um especialista, um acompanhamento especializado, porque, com esse contato com a equipe assistencial, ela consegue, em alguns casos, fazer reabilitação, tomar o remédio, tem um apoio psicológico, porque, assim, essas doenças afetam a família como um todo. Então, a gente vê que o paciente, ele fica debilitado, às vezes, ele não pode fazer as coisas comuns do dia a dia, vai precisar de um auxílio, e isso acaba sendo uma dificuldade para toda a família. São doenças, a hipertensão arterial pulmonar, a insuficiência cardíaca, é igual um câncer. Acaba que quem tem um parente assim, a família inteira fica... A doença, né? É, a gente acha... É complicado falar a palavra, mas é essa mesmo. É uma doença limitante, né? Ela é uma doença limitante. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha, e a gente volta. Eu queria entender aí... Essa questão, quando a doença, ela é hereditária, né? Ela pode ser hereditária. Há fatores que podem causar essa doença de uma forma mais efetiva. Eu sei que vocês já passaram um pouquinho por eles, mas a gente quer destacar um pouquinho essa questão dos fatores. e a gente trabalhar um pouquinho os sintomas, etc, né? É uma doença que, a gente já entendeu, ela leva à morte, mas tem cura ou não? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima Pois é, você já viu? A gente está aqui falando sobre a hipertensão pulmonar. Você já ouviu falar sobre essa doença? Provavelmente não. Uma doença rara, mas bastante séria. Ela causa... É uma doença limitante. É uma doença que, como os especialistas já disseram aqui, ela vem silenciosa e quando a gente dá conta dela, ela já está instalada e pode ser aí já complicado a gente lidar com o tratamento pra frente, né? Portanto, vocês já falaram. Ela tem tratamento, mas tem cura? Hipertensão tem cura? Hipertensão pulmonar tem cura? Não. Não. Não tem. É uma doença, infelizmente, que não tem cura, apesar de toda a evolução da medicina. Você tem medicamentos aí. Alguns pacientes são elegíveis a medicamentos aí de alto custo que nós temos hoje aí. Não tem. E nós temos uma sobrevida média em torno de seis anos. Que ainda é muito baixa. Isso são estatísticas fora do Brasil. Nós estamos falando de estatística no trabalho europeu, que é um trabalho multicêntrico. Foi um estudo de maior repercussão aqui nos últimos anos. Mas a gente não tem nem trabalho nosso. Nós estamos falando de um perfil de outro nível de paciência, de acesso ao sistema de saúde. Então, assim, é muito baixo ainda. E até pro diagnóstico. É loucura, né? Porque a gente cada vez confirma mais essa... O nosso sistema de saúde, também não sei se é só o nosso nesse ponto, mas a gente não cuida muito da saúde. A gente cuida, de fato, da doença, né? A gente está bem, não está preocupado, não faz acompanhamento médico, deixa para lá, mas começa a sentir alguma coisinha, aí procura um especialista. E nem sempre aí o tempo já pode ter ido embora, porque a gente está falando aqui da hipertensão pulmonar e me faz lembrar um pouco o câncer, né? Que é essa doença também, assim, silenciosa. De repente, você não sente nada e daqui a pouco ela aparece. E aí, mas pode ser cuidado ali e você pode ter uma sobrevida maior, né? Pode ter uma sobrevida maior. É, e por isso que é importante a medicina primária, os cuidados básicos. Porque se a gente for cuidar da doença, a gente vai estar sendo sempre reativo. A gente está... O problema já aconteceu e a gente está correndo atrás dela. E como a hipertensão pulmonar, ela... No caso da idiopática, a gente tem as famílias que vão ter essa doença genética, né? Alguém já teve na família, fica mais fácil. Mas são os casos mais raros. É. Agora, por exemplo, existem remédios para emagrecer, drogas ilícitas que as pessoas podem usar e acabar desenvolvendo essa doença. E os sintomas vão acontecer anos depois e são sintomas que vão começar vagos. É uma falta de ar leve que a pessoa vai sentindo. Aí ela vai falar, ah, hoje eu não acordei bem. E aí aquilo vai evoluindo até o momento que isso se torna uma coisa limitante, como a gente falou. Eu queria explorar um pouquinho com vocês mais essa coisa do que que provoca a hipertensão pulmonar, né? Me chama a atenção a questão de emagrecedores, que são muito comuns no nosso tempo agora, né? As pessoas buscando emagrecedores, às vezes tomando medicamentos sem o acompanhamento médico e eles são uma das causas dessa doença. Que tipo de emagrecedor dá para fazer algum destaque, dá para fazer alguma chamada de atenção para o nosso público? Sim. Nós temos aí principalmente derivados anfetamínicos, né? Que apesar de serem proibidos, eles são muito vendidos ainda no mercado negro, em farmácia de manipulação. Então, anfepramona, anfeproporex, que são remédios muito usados nessas fórmulas de emagrecimento. Então, esses medicamentos, as pessoas, assim, não tem só a questão da dependência pelo medicamento e tudo isso mais, a questão toda tem um relacionamento com a hipertensão pulmonar e não é baixo, não. E várias outras doenças, né? Outras doenças em si, mas nós estamos falando, assim, até da questão de perda de memória, ativo de suicídio, entre outras coisas, mas em relação direta à hipertensão pulmonar, são, é um efeito grave, né? Você vê uma sobrevida de seis anos. A pessoa poder evitar o uso do medicamento, não só remédios para emagrecer, mas o uso de anabolizantes, o uso de cocaína por viciados em droga, tudo isso tem relação, tem vários trabalhos mostrando, é, correlação com o caso de hipertensão pulmonar. E aí mostra a importância da gente só tomar remédio que foram prescritos por algum médico, alguém da equipe assistencial, porque a gente vê, é muito comum, ah, a minha vizinha estava tomando esse remédio, eu passei. E, então, assim, remédio para emagrecer é um tema complexo. Existem remédios hoje em dia que são prescritos por especialistas, e legalizados, né? Então, mas não existe a pílula mágica do emagrecimento. A gente tem que mudar o comportamento, a gente tem que fazer, ter uma dieta adequada, fazer exercício, controlar o estresse, e por fim, em última etapa, um apoio médico com remédios ou cirurgia, mas não existe a droga mágica. E aí a gente procura essa droga rápida, num caminho ilegal, acaba encontrando esses derivados anfetamínicos que, a longo prazo, podem causar várias doenças, dentre elas a hipertensão pulmonar. Porque quando a gente não muda o comportamento, não adianta, você vai tomar um remédio desse, daqui a pouco volta tudo de novo, né? E guarda mais. Isso é comprovado, né? Sempre que você faz dietas mágicas, muito restritivas, com remédios muito mágicos, ilegais no Brasil, alguns deles, assim que acabar a tendência do paciente estar mais obeso do que ele começou. E aí cria um ciclo, né? É, você não mudou o comportamento em termos de alimentação, exercícios físicos, etc. E por falar em alimentação, eu estava lendo um pouquinho, obviamente, sobre o tema, para poder conversar um pouco com vocês, e estava vendo que a questão do nosso amigo sal e do nosso amigo sódio, né? São dois elementos aí bem críticos nessa questão também da hipertensão pulmonar. A gente sabe que o sal, quando a gente fala da pressão alta, já é um elemento que a gente tem que ter cuidado, mas para pulmonar também. É, você quer que... Pode falar aqui mais a cardiológica. Quando ele já tem hipertensão pulmonar, ele pode ter que fazer uma série de remédios específicos para a sua hipertensão pulmonar, mas a maioria dos pacientes acaba evoluindo para a disfunção do ventrículo direito. E aí acaba que, se você já tem uma disfunção, que é uma insuficiência cardíaca, um tipo de insuficiência cardíaca, com hipertensão pulmonar, comendo sal, vai causar uma sobrecarga de volume e o paciente volta a se tornar sintomático. O sal acaba retendo o líquido, né? A nível... O sal, ele em si, além dele mexer na hipertensão sistêmica, na hipertensão pulmonar, ele acaba causando o acúmulo de líquido. Então, a nível renal, principalmente, se você tiver uma ingesta muito alta, ou até mesmo sistemicamente, o sódio, ele acaba vindo junto com a água, né? E aí aumenta a questão do que a gente chama de volemia, né? Então, esses pacientes, quando têm a hipertensão pulmonar, que não têm diretamente com a hipertensão sistêmica, ele acaba, o coração direito, ocasionando aquilo que eu falei no início, edema de membro inferior, pode numa fase avançada, a veia aqui do pescoço, que é uma turgência jugular, está num estágio também engurgitada. Então, às vezes, a gente associa junto, quando a veia cava está mais cheia, que é uma veia que leva o sangue de volta para o coração direito, como o coração direito está trabalhando de maneira prejudicada, a veia cava fica mais cheia. A gente acaba fazendo sempre um diurético e restringindo um pouco de sal para tentar diminuir essa perda de líquido, né? Que acaba piorando os sintomas da hipertensão pulmonar. Aí a gente vai estar tratando os sintomas. Exatamente, imagina uma mangueira, eu estou jogando água no quintal, segurando a mangueira. Quando eu tenho hipertensão, é como se eu estivesse apertando essa mangueira. Então, o jato que sai da mangueira já sai com maior velocidade. Exatamente isso. Então, eu tenho hipertensão, a mangueira está apertada, tem o jato saindo mais forte. Aí eu como muito sal, é como se eu tivesse, entra mais água no corpo, porque o sal vem junto com a água. E aí aquele jato que já está com uma hipertensão, vai se tornar agora com a sobrecarga de líquido, de volume, e aí piora os sintomas. E uma outra coisa é assim, né? A gente fala no sal, fala no sal, mas a questão do sódio, e eu estava vendo também que tem muito remédio que tem sódio, né? E tem um alto teor de sódio. Como é que a gente vai tomar cuidado? Como é que a gente vai saber que o remédio tem sódio, e que ele pode ser um remédio que vai prejudicar mais do que... Ou a gente, é aquela questão, né? Não tem jeito, você tem que tratar de uma coisa e às vezes piora a outra. É, o medicamento, na verdade, a dosagem de sódio, não é no medicamento em si, não. Você tem muito nesses medicamentos para dieta, na parte nutricional, hoje em dia, a gente, exatamente, nas vitaminas, a gente acaba tendo, junto a isso, uma quantidade muito ruim na parte alimentar. Esses alimentos fast foods, relatados, eles têm um conteúdo de sódio altíssimo. A pessoa pensa que está ingerindo um biscoito doce, esse no supermercado normal, ele tem um conteúdo de sal altíssimo. Então, assim, as pessoas não imaginam a quantidade de sal. Nos outros países, já tem um regime, nos países do hemisfério norte, um controle maior. Aqui, agora, que a gente está tentando fazer um controle mais rígido, mas a ingesta de sal nossa aqui, ela é muito acima da recomendada. Por isso que, sempre que você for comprar um produto e você tiver a oportunidade de ver quanto de sódio tem, então, eles mostram, o ideal é que ele mostrasse quanto de sódio tem por porção e não no produto, e a gente olhasse e acompanhasse. Porque, por exemplo, se tiver um enlatado, às vezes você tem mais de 300 miligramas de sódio por porção. Isso é um suicídio de sódio, entendeu? Como todo produto é enlatado, industrializado, etc., para ele ser conservado ali, vai ter uma porção disso? Qual é? Para a gente ler lá e ver o que seria um nível adequado, um volume adequado que dá para a gente tolerar e comprar o sódio sem ficar morrendo de medo. Tem? Ou depende de cada um? Não, depende de cada um. Da quantidade de ingestos, né? Da quantidade que você vai ingerir e da concentração. Sim. E, assim, o que eu falei, se tiver mais de 300 miligramas por porção, isso aí já são doses absurdas. Então, o ideal é que a gente... 280 pode? Não, o ideal é que seja o mínimo possível. O que é o mínimo possível? Não, você vai ver, tem refrigerante que tem, sei lá, 30 miligramas por porção, 100 miligramas, mas, por exemplo, uma sardinha enlatada, aquilo ali já é proibitivo para quem tem doença. Uma azeitona, esses, olhando esses valores, são os valores que tem já proibitivo? Normalmente, a gente pede para uma pessoa, convencionalmente, que a ingestão máxima seja de 5 gramas no decorrer de um dia, né? Então, é somando, ou seja, aquele sachezinho de sal, né? Que tem ali... Um grama. Um grama. Então, assim, não botar sal na comida, na comida feita. Então, a gente cozinhou a comida, botou o sal para ficar palatável, ótimo. Se você tirar condimentos da mesa, molhos, não comer enlatados e embutidos, que são as linguiças, isso já tira aquela quantidade extra de sal. Presunto, linguiça, todos esses que tem muito conservante, e todos eles associam junto o cloreto de sódio. É, e é interessante, né? A gente está aqui com vocês, especialistas, cardiologista, pneumologista, falando de alimento, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque tem tudo a ver com a doença da qual a gente está falando. E olha, isso que eles estão colocando aqui, eu estava vendo que é uma recomendação você, quando for preparar a comida, não colocar o sal. Naquele preparo da comida, né? Isso aí, aí deixa para cada um salgar na medida do que pode, do que o paladar já está acostumado. Se você tem um paciente doente em casa, com a perção pulmonar, por exemplo, o ideal é que você faça a comida sem sal. E aí, se você tiver uma medida, ou até mesmo o sachezinho de um grama, é aquilo que ele vai botar. Se você está falando de pessoas saudáveis, aí você pode botar uma quantidade de sal para a comida ficar gostosa, e não acrescentar mais sal e não botar o saleiro na mesa. Mas não é fácil, né, Leona? Não é fácil, porque assim, você chegar para uma pessoa, vai virar igual a alimentação de hospital, né? O pessoal que faz isso é mesmo que você colocar. É isso aí. A gente, culturalmente, tem o hábito de ingerir muito sal. Então, assim, não é uma situação fácil. Você chegar lá, deixar um sachezinho para você colocar lá de sal. Ou seja, vira igual, o pessoal brinca e fala que fica igual a comida de hospital. O hospital que é assim. Perfeito. A gente vai voltar aqui para... Voltar não. A gente está falando, né? Isso também faz parte do contexto da compreensão e do cuidado que a gente precisa ter com a hipertensão pulmonar. Quando a gente fala de pressão arterial pulmonar, é a mesma coisa que hipertensão pulmonar. O que a gente vê, né? Às vezes aparece lá aquela sopa de letrinhas que vocês gostam de fazer. Tem o HAP. Hipertensão arterial pulmonar. Tem o PA, pressão arterial pulmonar. PAP. É a mesma coisa? Por que que eles aparecem com sigla diferente? Não, a hipertensão é quando a pressão está acima da normalidade. Aí se torna hipertenso. A pressão da artéria pulmonar, a média dela de uma pessoa em repouso, pressão arterial média, não gosto de falar em números aqui, né? Mas em torno de 25 no exercício chega a 30. Qualquer paciente que tenha valores acima disso na medição, ele é considerado que tem hipertensão pulmonar. Então, assim, nós estamos falando da média. Se falar diretamente só da artéria pulmonar, aí vai a 35 para o repouso e 40 no exercício. Então, assim, a hipertensão é quando a pessoa já tem instalada a patologia. Eu já vou para o intervalo de novo e eu queria, na volta, entender com vocês. Como é que a gente mede pressão arterial pulmonar? A outra a gente sabe. A sistêmica, não é comum, é sistêmica, eu aprendi. A sistêmica a gente mede com aquele aparelhinho aqui. Como é que a gente mede a pulmonar? Como é que a gente faz isso? E a gente tem falado o tempo todo, diagnóstico difícil. Não é um diagnóstico simples, não é um diagnóstico fácil. Como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença, né? E eu quero ainda insistir na gente repetir aqui sintomas dela. Sintomas. Vocês já falaram alguns, mas só para, nesse bloco aí, já caminhando para o final, a gente poder destacar pontos de atenção para o nosso telespectador. Tá legal? Vamos para o intervalo. Aqui, conversando sobre hipertensão pulmonar. Como a gente já falou, volto repetindo sempre a mesma coisa para ajudar você a lembrar. Uma doença rara, mas uma doença grave e que tem uma sobrevida curtíssima, né? Quando não for tratada. Precisa ser tratada. Quando ela é tratada, a pessoa pode ter uma sobrevida maior, né? Se for tratada mais no início, como é que é essa questão? Mas tratada mais no início, quando você percebe os sintomas... Vamos falar dos sintomas. Vamos falar dos sintomas. Acho que cria uma ordem mais didática. O principal sintoma da hipertensão pulmonar é a falta de ar. E aí, até a definição da falta de ar, que é a falta de ar que eu sinto, aquela sensação de que o ar não está entrando, o cansaço, ficar ofegante, com os esforços. E isso até diferencia o grau da doença. Então, a definição é pela classificação americana e a gente divide. O paciente que tem falta de ar com os grandes esforços, por exemplo, subiu três lances de escadas, coisas, uns esforços grandes. O paciente que tem falta de ar aos pequenos, os médios esforços, que são os esforços do dia a dia. E o esforço do dia a dia, por exemplo, uma caminhada para ir para o trabalho, padaria e tal. E o paciente que tem os sintomas nos pequenos esforços, que são os esforços básicos da nossa vida, trocar de roupa, se alimentar. E o último, que é o mais grave de todos, são os pacientes que têm a falta de ar no repouso, aquele paciente que está sem fazer nada e ele está claramente com falta de ar. A hipertensão pulmonar tem outras alterações? Pode ter alteração no dia, no baqueteamento digital, algumas coisas assim? Numa fase avançada, o lábio arrochado, que é chamado de cianose, numa fase avançada. Pode ter dêma, que eu falei, dêma no membro inferior, pode ter dor torácica, né? Numa fase, nessas fases mais avançadas. Às vezes a falta de ar é o primeiro sintoma. E às vezes, não confundir também, porque às vezes a pessoa não está bem condicionada fisicamente, sobe três lances de escada, está lá em cima, para achar agora que tem hipertensão para o ar. Mas não é isso. Mas a pessoa muda o hábito dela do dia a dia. A gente percebe quando a gente está se cansando à toa, né? Exatamente. Essa coisa de gente, eu fui daqui para ali, estou cansada. Muda o perfil do que era. A pessoa sente uma diferença. E o interessante da falta de ar é que a falta de ar do descondicionamento, várias vezes, a pessoa faz o esforço, termina o esforço e fica ofegante. Então, eu vejo muito isso no dia a dia, assim, eu subi dois lances de escada, cheguei lá em cima e comecei a ficar ofegante. O paciente que tem doença da hipertensão pulmonar, ele vai parar no meio do caminho. Então, esse, essa é o pulo do gato que deve, acho que todo mundo tem que ir no médico para fazer uma avaliação, mas assim, o paciente começa a subir e interrompe aquela atividade, seja subir escada ou trocar de roupa, qualquer coisa, por falta de ar, esse é o paciente que precisa ir no médico fazer uma avaliação inicial. E esses sintomas, são sintomas, nós estamos falando aqui daquelas causas primárias, congentas, as outras patologias que são aquelas cardiológicas e pulmonares, ele também pode ter esses mesmos sintomas, mas pela doença de base. Por isso é difícil o diagnóstico? Sim, é por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas procurem um especialista. Seja um, pode ser um clínico, não precisa nem um clínico geral, um bom clínico, ou um pneumologista, ou um cardiologista. Porque a partir dali, ele vai sair num screening de investigação, ou seja, em si, dos sintomas para saber qual é a doença em si, se é uma doença primária ou se ele tem uma outra doença secundária. Geralmente, para as doenças secundárias, a faixa etária de prevalência é mais acima. São pessoas mais velhas. Geralmente, mais velhas, acima dos 40 anos, geralmente. Na hipertensão, quando ela é considerada antigamente como primária, são pessoas de uma idade mais jovem, então aí naquela faixa etária dos 20 aos 30 anos, que foi comentado aqui no outro bloco. E aí o diagnóstico é difícil, porque assim, na conversa com o médico e no exame físico, ele consegue distinguir algumas doenças, fazer um diagnóstico diferencial. Mas para a gente ter certeza dessa hipertensão arterial pulmonar, ele vai precisar da suspeita, do médico e do auxílio de alguns exames complementares. Então, um dos exames complementares que a gente pode usar é o ecocardiograma. O ecocardiograma, ele consegue ver a morfologia do coração, ele consegue ver as velocidades do sangue dentro do coração e como eu falei anteriormente, aquele modelo da mangueira e tal, a mangueira estenosada, então ele consegue medir esses fluxos e quando alguns desses fluxos estão elevados, ele pode suspeitar ou até mesmo fechar o diagnóstico inicial de hipertensão arterial pulmonar, não é, Calil? Isso, o ECO, ele é um exame que ele tem, primeiro, exame inócuo, né, é um ultrassom com um Doppler, exame relativamente simples, nós temos aí ele com uma certa acesso relativo aí no sistema de saúde, então assim, não é um exame complexo, é um exame relativamente barato, só que ele tem duas limitações importantes, uma que ele é examinador dependente, ele depende do examinador, da qualidade do aparelho e o outro ele depende também da janela do paciente, o que que é isso? Às vezes você pega um paciente muito obeso, um paciente que tem uma alteração anatômica, um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, às vezes tem um tórax mais alargado, pelo enfisema, pela doença pulmonar, existe uma dificuldade às vezes técnica para o ecocardiografista delimitar as pressões da artéria pulmonar, então assim, mas como um exame inicial, ele é um exame de escolha, né, a gente sempre inicia, às vezes fazendo um raio-x, um eletrocardiograma, que são exames baratos, simples, que não dão diagnóstico, mas podem dar um sinal de suspeita por algumas alterações simples, mas o eco mediante aqui no sistema de saúde é o método mais, né, principal para a gente. Então vai ter um screening, uma investigação, né, básico, um raio-x, um exame laboratorial e o ecocardiograma, e aí, junto, esse exame, junto com a conversa, com os sintomas que ele falou, vão fechar o diagnóstico e vai ser satisfatório para acompanhamento, ou nos casos mais graves, e isso tem que frisar nos casos mais graves, onde você tem, por exemplo, falta de ar em repouso, ou para os mínimos esforços, que é trocar de roupa, se alimentar, a gente precisa ir para um exame mais invasivo. Quais são as principais limitações que essa doença, ela traz para o indivíduo? As limitações são, inicialmente, primeiro físicas, né, ele fica limitado, limitação a trabalho, às vezes, na situação avançada, as condições do dia a dia. Aí, que ele falou de espinete do repouso, que é a falta de ar em repouso, aos mínimos esforços, ele não consegue, às vezes, fazer coisas simples, como escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho. Então, assim, os sintomas, eles, com a evolução da doença, eles vão ficando muito graves, vão aumentando o edema, ele vai ficando mais roxo, as trocas ficam piores, e os sintomas, numa situação mais avançada, numa hipertensão pulmonar grave, ela é completamente ilimitante. Por isso que a gente divide as atividades de vida diária, as atividades de vida diária independentes. Então, por exemplo, eu preciso, se eu precisar de alguém para comer, acaba a minha independência. Então, o começo da doença, ela se torna meio assintomática, numa fase intermediária, a pessoa não consegue mais trabalhar, ou ir na padaria, por exemplo. Numa fase já começando a ficar avançada, ela vai precisar de auxílio, até às vezes, para comer, trocar de roupa, e isso é incapacitante. Completamente, efetivamente incapacitante. O papel da família, fundamental, fundamental, é até para, porque o fato de você perder as suas capacidades já é desmotivante, já pode trazer aí as inquietações, depressões, etc. E se você não tem uma família que chega junto, isso piora ainda, né? Porque além da incapacidade que a pessoa sente, vem a questão de ter que depender de alguém que não está gerando, não tem essa empatia, esse cuidado. Então, a família é fundamental, né? Não, isso é tão importante que, assim, a gente tem estudos que mostram que pacientes que têm hipertensão arterial pulmonar, essas doenças, e elas precisam de família, elas precisam de religião, isso muda o prognóstico do doente. A pessoa tem que ter um... e aí, nós médicos chamamos de um arcabouço social para dar o suporte àquela pessoa, né? Então, é essencial isso, ter o suporte. E você vê que, às vezes, quando a pessoa perde esse suporte, ele entra numa depressão, numa fase tão profunda que acaba... Acelera. O remédio, o embasamento, ele vem de várias vertentes, não é só medicamentoso. O medicamento é apenas um dos lados do tratamento. O acesso a medicamento, se você não tiver uma estrutura em volta para tudo, seja que nós falamos aqui a parte nutricional, seja ele falou estrutura familiar, religiosa, seja o que for, é uma estrutura geral. Então, ou seja, a sobrevida realmente aumenta, tem vários trabalhos mostrando que, assim, essa sobrevida média, ela se prolonga um pouco mais. Então, assim, é muito importante a presença da família. Muito importante. Imagina um paciente desse com hipertensão arterial comunar de intermediária para avançada. Ele precisa de alguém para levar ele ao médico. Ele precisa, às vezes, precisa de um centro especializado, um hospital universitário. Dependente, às vezes, de oxigênio. Pode depender de oxigênio em casa. Então, é essencial que tenha esse arcabouço social para sustentar. E a família vai, em geral, eu vejo as pessoas, essas famílias também precisam de ajuda. Uma pessoa, por exemplo, quando na família você tem alguém que é identificado com a hipertensão pulmonar, é uma questão hereditária, é recomendado que as outras pessoas da família, elas façam algum tipo de avaliação? É possível fazer uma avaliação precoce? Aquela história, né? Como é que a gente tira a pressão do pulmão? Como é que a gente mede a pressão do pulmão? É, a pressão, ela é medida. O eco, ele dá uma estimativa relativa da pressão. E aí, em situações mais avançadas, você faz um via cateterismo, um estudo hemodinâmico, que é um cateter que você coloca para avaliar, via circulação, para avaliar a pressão da artéria pulmonar. Então, esse é o método mais invasivo, em situações de eleição. No caso das situações de família, na maioria das vezes, você já tem história na família de pessoas que morreram, geralmente não tiveram, na maioria das vezes, não tiveram acesso ao serviço, morreram de uma forma precoce, sem o diagnóstico. Até porque você tem o ecocardiograma com o Doppler, que é um exame mais moderno, exames que se popularizaram muito nos últimos 30 anos para cá, 20, 30 anos. Você não tinha acesso, as pessoas morriam sem diagnóstico. Então, atualmente, você tem as formas que podem ser prevenidas. Então, se você tem um familiar e se você não está tendo uma causa secundária para a hipertensão pulmonar, ou seja, você não tem alguma doença em volta, doenças como doenças do pulmão diretas, ou doenças cardiológicas em si, ou embolia pulmonar, que é uma outra causa importante, você tem que pensar em excluir as outras causas que são das causas do subtipo mais importante, que é o que responde ao remédio. Aí você começa a pesquisar doenças reumatológicas na família, pesquisar doença própria genética, e aí você vai chegar a um... Então, se você tem um paciente com uma hipertensão pulmonar, os familiares próximos merecem uma avaliação de um clínico. Sim. E esse clínico pode ver, pela conversa, pelo exame físico, a necessidade de algum exame complementar. E assim, a sua pergunta, como é que se mede a pressão pulmonar? O eco mede essa pressão e ela consegue dar uma estimativa, e aí diz se tem ou não tem. Se houver dúvida, em casos graves, pode-se precisar de uma coisa mais invasiva. Mas, como um médico examinando o doente, conversando e fazendo um ecocardiograma, a gente consegue ter essa estimativa da pressão arterial pulmonar. Ainda tem uma curiosidade. Quando essa doença é hereditária, ela mesmo sendo hereditária, tem um tempo para que ela comece a aparecer, esses sintomas comecem a aparecer, ou já vai mais cedo, ou tem algum fator que pode detonar. Às vezes aquela coisa assim, está lá, mas ela está quieta, e de repente algum fator pode detonar e fazer com que ela apareça, ela se torne mais ativa. Ela vem com o tempo, né? Tem algumas formas que apresentam na fase infantil, que essas algumas malformações, essa coisa toda, mas no geral, a hereditária que é clássica é uma alteração de uma proteína na parede da artéria pulmonar. Então isso vai sendo instalado, vai cair naquela faixa etária que nós comentamos aqui. Então assim, a pessoa vem com o passar dos anos, ao desenvolvimento físico, há uma maior demanda durante o crescimento, geralmente às vezes passa a infância até a primeira infância, tranquilamente, quando entra na adolescência, quando o corpo começa a desenvolver, a doença começa a prevalecer. Prevalecer, perfeito. Já vamos para o nosso último intervalo. Estamos acabando. Vamos para o intervalo e a gente volta para comentários finais e recomendações de vocês para o nosso público, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. Aqui no nosso final de programa, conversando sobre a questão da hipertensão pulmonar, uma doença que merece a nossa atenção pela gravidade dela, né? Como a gente pôde perceber ao longo aqui da exposição dos nossos especialistas. É isso que a gente quer fazer. dar boa informação para você, para que você possa estar atento, atento aí no seu contexto familiar, no seu contexto pessoal, e assim a gente conseguir ter uma vida cada vez melhor. Qualidade de vida é fundamental. A gente estava falando aqui, né? Essa é uma doença que não tem cura, mas uma coisa que eu já aprendi aqui no Cabeça Pra Cima, especialmente, é que o mais importante, não é a gente se preocupar se tem cura ou se não tem cura, e a gente se preocupar com como que a gente enfrenta o problema, como é que a gente cuida disso, como é que a gente vai levar, né? Essa história de forma que a gente possa passar da melhor forma possível por ela. Por isso, o conhecimento, a informação, como a que vocês deram aqui, o tempo todo é fundamental. Eu ainda tenho aqui pergunta de telespectador, que eu queria passar para vocês. Como é que é o custo de tratamento dessa doença? Bem, o tratamento em si, você trata a doença de base, ou seja, se é um paciente com doença pulmonar, você vai tratar a doença pulmonar de base. Se ele tem doença cardiológica, você trata a doença cardiológica. Para aqueles tipos que eu falei, que são elegíveis de hipertensão pulmonar, que são aqueles subtipos que respondem a um tipo específico de medicamento, hoje você tem várias drogas novas, né? Novas sim, tem alguns anos já que estão no mercado, que são para um grupo pequeno de pacientes. Mesmo aquele subgrupo que eu falei, eles têm que fazer um teste, que é um teste de vaso-reatividade, para ver se eles respondem aos tratamentos. Então, seja feito... Esse teste de vaso-reatividade é um teste invasivo, que precisa de um cateterismo cardíaco lá do lado direito, e ele vai fazer um remédio para ver se a pessoa vai responder ou não a esses remédios. Isso, o que é... Muito caro? Isso, caríssimo, né? O tratamento médio hoje, né? Está na faixa, se o paciente responder, na faixa de uns 13 a 14 mil reais, com os medicamentos aí padronizados, tá? Chegou a custar mais de 30, há uns anos atrás, com a quebra de patente, diminuição de... com a concorrência, houve uma diminuição do valor. Isso é o valor mês? É o valor mês. Então, esses pacientes que, então, se tornam elegíveis, eles precisam procurar centros especializados no SUS. Existem centros especializados distribuídos pelo nosso país. No Rio de Janeiro, por exemplo, é o hospital universitário, é o hospital do Fundão, Clementino Fraga Filho. Tem uma equipe que só faz isso e ela está preparada para distribuir esses remédios pelo SUS. E encaminhar e orientar a melhor forma do paciente adquirir a medicação. Esse é daqueles problemas que a gente tem que, com relação ao plano de saúde, tem que acabar indo para a justiça para conseguir tratamento, medicamento ou não? Muitas das vezes, sim. Muitas das vezes. E na medicina pública é um problema muito sério, porque o acesso, ele é difícil. Você pensar uma medicação num custo, na realidade, no nosso país, é um custo muito alto. A gente espera que agora, com a quebra das patentes, desses medicamentos, eles caem. Já tem alguns medicamentos que também são considerados de primeira linha, na faixa de 2 mil e pouco, 3 mil reais. Que já é um valor que já entra um pouquinho menos. Pelo custo dessa medicação, e por isso que eu friso cada vez mais, é que a gente precisa ter atenção ao básico. Então, se a gente for no nosso clínico, a mulher normalmente vai no ginecologista sempre, né? Mas os homens precisam procurar um acompanhamento. Homens, ó, falado por um homem, tá? Que o homem precisa procurar acompanhamento médico, tá? Vocês que não gostam, né? Porque é um problema. A mulher já tem esse costume por causa do preventivo e tal, mas todos precisam ter uma avaliação básica, se cuidar, ter hábitos de vida saudável, dieta, exercício. Se tiver uma hipertensão arterial sistêmica, ou diabetes, tratar, parar de fumar, isso tudo vai impedir a necessidade da gente ter muitos casos com essas doenças que são muito caras e são muito caras para a nossa sociedade. Então, se tem um remédio de 13 mil reais, isso não custa só para a pessoa. Então, para todos nós, a gente pode evitar uma parte desses. Vamos cuidar da saúde, né, doutor? Vamos cuidar da saúde, em vez de ficar cuidando só da doença. Essa prevenção é fundamental, né? Olha, muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder aprender mais e divulgar aí para o nosso público sobre essa doença tão preocupante. Obrigadíssima. Eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí. E obrigado a você também que participou aí em casa conosco. Nosso recado está dado, né? A gente, quando tem conhecimento, a gente tem condição de trabalhar melhor todas as questões. Que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, a você também que está em casa e participou conosco. E a gente termina o programa com a Renata Lúcius cantando para a gente. Paz. Mais vale um dia em Tua presença e a vida inteira Mais vale um pouco contigo que muito no mundo Prefiro desfrutar do Teu amor Que viver as belezas da terra Renuncio minha carne, Senhor Pra Te adorar Os Teus manjares são, Senhor, pra mim O meu sustento Eleito-me em Teu altar, Senhor Pois dependente sou Me entrego aos Teus pés pra Te adorar Eu quero ser instrumento para Ti Usa-me, Senhor, como o bem quiser Eu nasci para Te adorar Eu nasci para me entregar Eu nasci para Te adorar Eu nasci para me entregar Eu nasci para Te adorar